Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo, muito legal, então deixa like, se inscreve no canal e acompanha o vídeo. Gente, aqui é um pedimbu. Oi gente, meu nome é Rai Lã e hoje eu toco na natureza e é muito divertido. Olha os pedimbu, é muito legal, fica embaixo, mas tava chovendo, mas aí apagou, tchau. Bonitinho essas graminhas aqui, é muito bonitinho, eu acho muito fofo. E aqui temos outra teia. Gente, que lindo esse cacto! Olha que perfeição! Tá muito bonito, eu adorei, ainda tem essa espuminha aqui em cima. Olha que lindo, gente! A gente encontra muitas coisas bonitas na natureza e olha isso. Ele é diferente porque ele é branco e tem outros cactos que são mais outras cores, tá? Mas é muito bonito. Estamos andando agora, gente, e tem outros gaminhos que eu achei muito bonitinho. Tá muito bonito esse caminho, gente, tô adorando. Perfeito! Incrível! Gente, olha esse pezinho, que bonitinho, gente, é muito fofo. Eu não sei o nome, se vocês souberem, comenta aí pra eu me saber. Continuando, andando, e aqui a gente já tá encontrando umas pedras, gente. Olha que bonito! Olha que lindo, gente! Incrível! Olha que coisa mais bonita! Perfeita a natureza, gente! Incrível! Eu acho esses pedrinhos muito bonitos, gente! Eu adoro! É muito lindo! Vocês também gostam? Eu amo! Gente, aqui tem mais bromélias. Gente, já encontramos outra coisa, um cacto muito lindo. Gente, vocês podem perceber que essa parte aqui em cima não tem espinhos assim, sabe? E essa daqui já tem muitos espinhos grandes. Olha que coisa mais linda e interessante. Gente, olha essa planta aqui, que linda! Ela dá uma flor perfeita, gente, uma flor maravilhosa, uma coisa mais linda. E ela é muito bonita, gente, só que agora não tá na época de dar flor, gente. E olha o tanto de bromélia, gente, que coisa linda! Olha, eu acho muito linda essas bromélias que dão aqui no mar. É incrível! Vocês gostam, gente, de bromélias? Eu acho muito bonito. Elas parecem uma flor gigante, então é muito interessante ver as coisas assim da natureza. Gente, olha que lindo, mais cactos. Eles caem, gente, vai nascendo várias moldinhas bonitas, olha. Olha que bonitinho, tem várias pequenas, gente. É muito fofinho, dá vontade de esmagar, mas não pode, né? É muito bonito, gente. Que coisa linda! Eu adoro cactos. Gente, esse tá aqui, pra quem não conhece, o nome é pé de macambira, gente. Ele é bem bonitinho e, como vocês podem perceber, as flores deles é mais magrinha, gente, do que as outras que tem. Gente, os bichos dormem aqui dentro. E o Mocó dorme aqui dentro, olha a bosta dele. É muito fininha. Gente, o Mocó é um bichinho que mora aqui e ele é muito fedido, gente. Gente, ele adora morar nessas pedras. E ele também, gente. É um habitat que ele gosta muito de viver. É num lugar onde vive pedra. Isso aí não parece que o Mocó. Que chorava. Achei outra casa do Mocó. Gente, hoje a gente tá no mato e a gente vê o ratação. E a gente tá numa predra. E, gente, foi muito legal. E tem um café em cima ali, olha, gente. E, gente, hoje a gente tá no riacho. Mas tá chupando. Que chorava. Achei outra casa do Mocó. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.